E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um vídeo legal pra vocês aí, tá? Se você gostar do vídeo, deixa seu comentário aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante, mas muito importante mesmo para o crescimento do nosso canal, beleza? Hoje eu vou falar o seguinte, eu vou falar a respeito do grupo que nós fizemos aí, que é o Neri das Antenas Brasil, esse grupo eu criei aí, esse grupo pode entrar qualquer pessoa, tá certo? O grupo é aberto lá, tá gente? Não é um grupo privado, você pode ir lá e se inscrever lá no grupo lá e deixar tudo aos contentos, beleza? Esse grupo nós resolvemos aí, tá fazendo ele aí, pra instalação, habilitação, vendas também, no que você quiser, algumas dúvidas, nós vamos postar vídeos também, vamos postar no YouTube, vamos postar nele também, então é assim, o grupo vai ser um grupo que você pode fazer de um a tudo nele, só que é assim, apesar de ser um grupo aberto, eu peço a vocês encarecidamente, que é pra não tá falando a respeito de política, isso aí nós não aceitamos, política e questão de gênero, sexualidade, essas coisas, colocando coisa porno lá, nós não vamos aceitar isso aí, beleza? assim, então é assim, você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar no grupo, é os instaladores, são técnicos, é aquelas pessoas que realmente queiram entrar no grupo, pra tá fazendo a sua negociação, divulgando o seu comércio, então é assim, fica aí meu recado, espero que tenha ajudado a todos vocês aí, fazer esse grupo, eu quero que ele dê mil, dois mil, três mil, dez mil, eu quero que a coisa ande mesmo, e que você venda seu produto, que você trabalhe junto conosco aí, e que se informe também, se profissionalize, é assim, nós vamos fazer de um a tudo pra esse grupo brilhar, beleza? Vai lá no Neiri das Antenas no Facebook aí, no Neiri das Antenas Brasil, coloca assim, Neiri das Antenas Brasil, entra nele, compartilha também, que isso aí é muito importante pra o crescimento do nosso grupo, tá? Só agradecer de coração a todos vocês aí, e aproveitando a oportunidade aqui, mandar um abraço todo especial a todo aquele pessoal que já tem o nosso Facebook, sempre curto nossos vídeos aí, um abraço todo especial pra vocês, porque nós vamos fazer a transmissão no grupo, nós vamos fazer ao vivo no grupo, e pelo Facebook e pelo YouTube, beleza gente? Então, fica a minha dica aí, ajuda mais uma vez o Neiri das Antenas aí, e nós vamos conseguir chegar lá, beleza? Combinado assim? Só tenho a agradecer a todos vocês de coração aí, toda a galera que sempre curte a gente aí, eu não tenho mais, é, sem palavras, tá bom assim? Hoje, iteramos os 33 mil lá no YouTube aí, tá? E quero que esse grupo também, ele vingue, que é pra fazer a coisa brilhar. Então assim, se você puder compartilhar nas suas redes sociais aí, eu te agradeço de coração, né? Melhor que é dinheiro isso aí, tá meu irmão? Então assim, quem quiser entrar no grupo aí, vamos fazer valer a partir de agora, fechou? Um abraço, um beijo no coração de todos, fui!